Nós estamos preocupados com a vida das pessoas, porque a economia é importante, porque ela serve às pessoas. Então, a vida é o bem fundamental. Se as pessoas morrem, adoecem, não é a economia que resiste. Então, nós temos que ter hierarquia de prioridades e nós temos que ter seriedade. O que os governadores, de um modo geral, estão fazendo é suprir omissões que o governo federal deixou em razão das atitudes equivocadas do presidente da república. Ele, lembremos, fez um voo que trouxe dezenas de infectados aos Estados Unidos, sem nenhuma necessidade. Uma viagem totalmente dispensável. E que trouxe o vírus para o coração do poder. Nós tivemos a paralisação de grande parte do governo federal, do Senado, da Câmara, em razão deste voo. Ora, dias seguintes, em vez de fazer um recolhimento, uma quarentena, o presidente da república convoca, participa de manifestações de milhares de pessoas e ele próprio comparece. Então, lamentavelmente, em razão dessa visão extremista que ele tem, ele acabou criando no governo duas orientações. Nós temos o ministro da saúde tentando trabalhar e dizendo que é grave. E nós temos o presidente da república atrapalhando o trabalho do próprio Ministério da Saúde e fazendo com que outros órgãos federais não hajam. Por exemplo, nós tivemos que entrar na justiça e conseguimos uma decisão favorável para fazer inspeção sanitária no aeroporto, porque é um órgão federal e nós não tivemos essa autorização. Sem nenhum ônus para o governo federal, é dever deles. Nós entramos na justiça para nós cumprirmos o dever deles, que seria fiscalizar os passageiros de aviões nos aeroportos. Então, o que nós desejamos, os governadores têm dito isto, todos, e eu faço questão de ratificar, é que o governo federal, marcadamente, o presidente da república, mude a atitude. Num quadro de crise sanitária e de gravíssima crise econômica daí derivada, é muito atípico, indesejável, que não tenha ocorrido até o presente momento nenhuma reunião dos governadores. O Brasil é um país gigantesco, são 8 milhões e 511 mil quilômetros quadrados, são 27 governos, 5.500 municípios, 5.570 municípios. Então, é óbvio que é dever, assim como eu farei na segunda-feira, uma teleconferência, um debate virtual com os prefeitos. Nós estamos esperando que o ministro da Economia chame os governadores para discutir medidas econômicas. Nós estamos esperando que outras autoridades federais que controlam aeroportos, por exemplo, chamem, discutam conosco, como o ministro Mandetta tem feito. Nós temos um canal aberto da Secretaria de Estado da Saúde com o Ministério da Saúde. Infelizmente, é uma atitude individual do presidente da república que nós torcemos para que mude, porque nós não queremos fazer disputa política neste momento, porque nós temos responsabilidade. Não é hora de brigar com a China, não é hora de brigar com governadores, é hora de brigar contra o vírus, brigar contra a pandemia, é hora de preservar a saúde das pessoas, cuidar dos profissionais de saúde. Essa é uma atitude patriótica, essa é uma atitude séria. E é isso que nós estamos esperando que o presidente da república passe a adotar daqui para frente, ainda há tempo. E é dever dele, dele e só dele. Porque por mais que nós façamos, não podemos fazer sozinhos. E essa é uma solidão muito dura que nós enfrentamos hoje. Nós estamos, os governadores, lutando para nos coordenarmos em grupos de WhatsApp, em conferências quase que diárias que nós estamos fazendo, exatamente para suprir essa ausência de coordenação nacional que nós esperamos que o presidente da república e toda a sua equipe, não só o ministro da saúde, assumam a partir desse momento. Obrigado. Obrigado.